Muita gente fala sobre o Piauí como um estado pacífico, um estado tranquilo e que tem uma história também pacífica e tranquila e isso não corresponde com a realidade. Na verdade o Piauí é um estado violento, é um estado onde nós temos uma história sangrenta e de muitos crimes não revelados ao longo de muito tempo. Esse caso é um caso notório, nós já fizemos alguns vídeos sobre a morte do governador José Amaro Machado, ocorrido em 1872 na província, ainda no período imperial, na província do Piauí. 149 anos depois, nós estamos em 2021, gravando esse vídeo aqui em agosto de 2021, esse caso não foi totalmente esclarecido, sabe-se apenas que ele foi envenenado, mas que até hoje não se sabe quem foram os verdadeiros responsáveis. Então nesse vídeo nós vamos procurar mais ou menos esclarecer, dar um rumo com base em muitas pesquisas que fizemos sobre esse tema, inclusive com o objetivo de escrever um livro sobre isso. Nós vamos dividi-lo em cinco partes e tentar ser breves para dar uma explanação bem objetiva, sabendo quem foi José Amaro Machado, como ele chegou ao governo da província, por que ele foi morto, o que ocorreu depois dele ser morto e quem podem ter sido os responsáveis por esse crime brutal. Primeiro de tudo, vamos saber quem foi o coronel José Amaro Machado. Ele era filho do capitão Amaro José Machado e dona Ana Francisca de Miranda. Era coronel do Exército Imperial, casado com dona Matilde Rosa da Silva Machado e teve com ela vários filhos. Eu vou tentar enumerar aqui alguns dos filhos dele. Domingos da Silva Machado, Ana Francisca, Antônio Raimundo Machado, que depois foi coronel e ficou conhecido como Coronel Totti, Maria da Silva Machado, que faleceu com os pais, foi a criança de colo que foi envenenada junto com eles, Josefina e Matilde da Silva Machado, além de José Machado de Castro. José Amaro Machado foi intendente de batalha. O intendente, na época, correspondia ao cargo atual de prefeito municipal. Ele presidiu o partido conservador do município de Batalha. Foi herói da Guerra do Paraguai e libertou vários escravos após a vitória do Brasil no conflito. Quer dizer, toda vez que o Brasil vencia uma batalha, ele libertava uma determinada quantidade de escravos. E quando o Brasil foi vitorioso na guerra, ele liberou um monte deles, deu alforria para um monte deles incontáveis. Ele fazia, inclusive, leilões, arrecadação, leilões de seus bens e arrecadação entre seus amigos fazendeiros para comprar a alforria de escravos, garantindo-lhes assim a liberdade. Bom, como é que ele chegou ao governo? Era um líder político prestigiado, mantinha uma relação muito estreita com o governo imperial e, por esse motivo, ele foi nomeado quarto vice-presidente da província do Piauí. Veja bem, tinha o presidente da província, que era o presidente Souza Leão, e ele era o quarto vice-presidente. Mas ele era um homem de confiança, embora não fossem do mesmo partido. Ele era um conservador. O presidente Souza Leão, Manuel Barros de Souza Leão, era um liberal. E ele assumiu a província num momento de muita conturbação e de uma crise política gravíssima no contexto da própria província. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente por conta da renúncia do Manuel Barros de Souza Leão, que era o presidente naquele período, de 1870 a 1872, quando ele foi obrigado a renunciar. Pelo fato de que, no ano de 1870, ele libertou 1.261 escravos. Esses escravos tiveram suas libertações efetivadas através do decreto número 4.815, que só foi publicado no dia 11 de novembro de 1871, exatamente por conta dos embates. Foram 357 do departamento do Piauí, 363 de Nazaré e 541 do Canindé. Esse usufruto desses escravos pertencia aos príncipes, conde e condessa de Áquila. Quem era um conde e condessa de Áquila? A gente vai saber já já. E tudo indica que a morte do José Amaro Machado está diretamente ligada a esse fato, porque a economia do Piauí, na época, ela era baseada absolutamente na mão de obra escrava. E foi por conta disso que houve toda a pressão para que o Souza Leão renunciasse. Então, quando o José Amaro Machado assume, ele assume na condição de um libertador, de um amigo dos negros. E esse receio imediatamente tomou de conta de todos aqueles que dominavam a província do Piauí naquele momento. Eu tenho aqui um trecho do relatório do Manuel Barros de Souza Leão, no ano de 1870, quando ele começou o seu governo. A população de Teresina aumentou, naquele período, de 21.692 habitantes, entre livres e escravizados, tendo 539 casas, 1.037 choupanas, que eram casas pobres cobertas de palha, e 17 edifícios públicos, que abrigavam os órgãos da administração provincial. No dia 11 de maio de 1872, o jornal A Imprensa afirma que o Piauí fora torturado desapiedadamente pelo mais ominoso e imoral governador que a província tem tido. Esse célebre Manuel do Rego Barros de Souza Leão, protótipo de escancarada subserviência a alheias paixões, resumo da mais pronunciada estolidez. O que se percebe com essa nota, que não era apenas o jornal A Imprensa, mas de vários órgãos da imprensa na época, contra o governador Souza Leão, de toda a elite, porque os jornais eram pertencentes à elite. Então todos tinham essa reação negativa contra o então governador, e tudo por conta exatamente desse fato da libertação dos negros. É nesse momento que entra em cena o militar José Amaro Machado, político conservador, porém voltado para os ideais libertários. Ele comemora suas conquistas, conforme já informamos, alforreando negros, alforreando escravos inicialmente de sua fazenda batalha, mas depois ele parte para outras fazendas, através exatamente daqueles leilões de seus bens, e também da arrecadação que ele fazia junto aos seus amigos, para garantir essa alforria de escravos. José Amaro Machado, ele vai ser presidente da província pelo período exíguo, de um mês e dez dias, ao qual se sobreporá uma tragédia pessoal e familiar, sem precedentes, o jornal A Imprensa, do dia 9 de janeiro de 1873, fez o registro, que eu resumo aqui para vocês, porque realmente é laudatória a matéria que informa sobre a morte do presidente e faz um resumo da sua atuação como quarto vice-presidente, da sua atuação em defesa do exército imperial e na libertação dos negros. Diz o seguinte, ele assume no dia 26 de fevereiro de 1872, no dia 11 de março, ou seja, menos de um mês depois, morre sua mulher, e no dia 14 de março morre a filha do casal. Quer dizer, no dia que ele tomou posse, foi servido um café envenenado, ele não tomava café, mas a mulher tomou o café envenenado, e logo em seguida foi amamentar a filhinha de meses do casal, e morreram tanto a mulher quanto a filha. Os assassinos deram para o governador um suco, também envenenado, e no dia 17 morreu o próprio coronel José Amaro Machado, presidente da província do Piauí. Ou seja, desde a posse, no dia 26 de fevereiro, até a sua morte no dia 17 de março, não havia transcorrido nem um mês para que ocorresse esse trágico desenlace, esse trágico episódio. O jornal O Piauí, do dia 15 de março de 1872, nós também pesquisamos na Biblioteca Nacional e nos arquivos do arquivo público do estado do Piauí, a Casa Anísio Brito, essa informação de que a Câmara Municipal de Teresina fez uma moção de pesar pelo falecimento da mulher e da filha do coronel Amaro Machado. Encaminhou para ele essa moção de pesar, só que dois dias depois o próprio Amaro Machado vem a falecer. De acordo com o historiador Jureni Machado Bittencourt, que é autor do livro Apontamentos Históricos da Piracuruca, foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse caso do coronel José Amaro Machado, ele fala em subterrâneos indóceis da província do Piauí. Diz o seguinte, aspas, A ciranda de substituições na presidência permite levantar suspeitas de graves irregularidades, que essas irregularidades estavam ocorrendo nos subterrâneos da política partidária do Piauí. Por que as graves irregularidades? E aqui nós já estamos dentro da circunstância da morte. Por que ele foi morto? Ele foi morto exatamente por conta do seu perfil liberacionista. Ele alforriou vários escravos e podia dar continuidade à política de alforria deflagrada pelo seu antecessor. E aí nós chegamos finalmente a essa tentativa de compreender o que ocorreu depois da sua morte, porque esses subterrâneos indóceis não permitem que ninguém fique no comando da província. Ninguém, absolutamente ninguém. Gera-se uma grande turbulência política, vários presidentes assumem e permanecem pouco tempo. Vou relacionar aqui alguns. José Tomás de Aguiar Cantanede, ele ficou de 16 de março a 19 de março. José Francisco de Miranda Osório, que era um herói da Guerra do Paraguai, um homem muito temido, mas não teve forças para permanecer. 19 de março a 18 de abril de 1872 foi o seu período de governo. Teotônio de Souza Mendes, de 18 de abril a 23 de abril de 1872. Pedro Afonso Ferreira, de 23 de abril de 1872 a 1 de fevereiro de 1873. Ele permanece um pouco mais. E José Francisco de Miranda Osório, voltando de novo ao governo, no dia 1 de fevereiro a 22 de fevereiro de 1873. Mas já depois dele, nós tivemos o Gervásio Cícero de Albuquerque, de 22 a 27 de abril daquele ano de 1873. E finalmente Adolfo Lameia Lins, de 27 de abril de 1873 a 27 de novembro de 1874, já mais de um ano na permanência do governo. Então os maiores prejudicados pela política libertadora do Souza Leão, Manuel Barros de Souza Leão, e possivelmente de Amaro Machado, ele não teve tempo, mas talvez implantasse uma política de também libertar negros, seriam os príncipes, conde e condessa de Áquila. Quem são? Luiz Carlos Maria José, que é o conde de Áquila, e a dona Januária Maria de Bragança, a segunda filha de Pedro I do Brasil. Ou seja, era irmã do imperador Pedro II, que era a dona dos escravos que foram alforriados e, portanto, a detentora da posse de todos os demais escravos que também poderiam ser alforriados. Isso nos leva, evidentemente, a uma série de suspeições, que infelizmente ficarão perdidas no tempo e na história, porque aqueles que detinham a condição não tiveram o poder de investigar e efetivamente desvendar esse caso escabroso, esse mistério terrível, que permanecerá eternizado na memória da província do Piauí.